Oh, Marte de Cristo Oh, Santo Varão Livrai-me da peste Oh, São Sebastião Pela santa lei de Cristo Tudo enfrenta-te na terra Rogai a Deus que nos livre Da peste, fome e guerra Sendo prisioneiro Poste amarrado Em uma laranjeira De setas, traspassado Pela santa lei de Cristo Tudo enfrenta-te na terra Rogai a Deus que nos livre Da peste, fome e guerra Nascestes no peço Pela santa lei de Cristo Amém Ave Maria Estamos todos reunidos Pedir a benção de Deus Sobre a nova bandeira De São Sebastião Para iniciarmos a festa Desse nosso querido padroeiro 2019 Com muita alegria Com muita paz Muita saúde Que o Senhor Abençoe a todas as famílias Do povoado Cachoeiro de Minas De Princesa Isabel Toda esta paróquia Que São Sebastião Interceda Sempre a cada um de nós A Jesus Pedindo as graças E bênçãos do céu E pedindo também Para que seja um ano bom de inverno 2019 Com muita água Muitas plantações Para o povo pobre do sertão Que precisam Que necessitam da água A água da vida Então vamos iniciar A bênção da nova bandeira O Senhor esteja convosco A nossa proteção Está no nome do Senhor Oremos Ó Deus Todo-Poderoso Que destes aos santos E a São Sebastião A graça de sofrer pelo Cristo Ajudai também Em nossa fraqueza Para que possamos viver Firmes em nossa fé Como eles não hesitaram Em morrer por vosso amor Que o Senhor abençoe esta bandeira Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos aspejir com água benta Amém Ó Deus Ó Deus É do Filho É do Filho amém 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 E acreditando nesta fonte de onde vês, Vem de Deus, estás em Deus, também em Deus, E Deus contigo faz o salão, Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, Batiza-me, batiza-me, Senhor, E deixa-me sentir teu fogo de amor, Agir no coração, Senhor. Queremos acolher os padrinhos da bandeira deste ano de 2019, Esté, né? Esté, olha, está lá, Um salvo de palmas para Esté, né? Madrinho da bandeira, também para toda a sua família, Seus pais, Marluce, Esquerdinha, Seus avós, Juarez, Dedê, toda a sua família. Vamos dar um salvo de palmas! Viva São Sebastião! Viva Jesus Cristo! Viva a festa 2019! Oh, Marte de Cristo! Oh, Santo Varão! Livrai-me da festa, Oh, São Sebastião! Pela santa lei de Cristo, Tudo enfrenta-te na terra, Rogai a Deus que nos livre, Capete, fome e guerra, Sendo prisioneiro, Poste amarrado, Em uma laranjeira, De setas traspassado, Pela santa lei de Cristo, Tudo enfrenta-te na terra, Rogai a Deus que nos livre, Da peste, fome e guerra, Nascestes no peço, Do vil paganismo, Que a fé é santa, Que a fé é santa, Que a fé é santa, Que os deu o batismo, Pela santa lei de Cristo, Tudo enfrenta-te na terra, Rogai a Deus que nos livre, Da peste, fome e guerra, Alegre cantemos, Com toda é fusão, E o nome exaltemos, De São Sebastião, De São Sebastião, Pela santa lei de Cristo, Tudo enfrenta-te na terra, Rogai a Deus que nos livre, Da peste, fome e guerra, Cais de vencido, Na vida mortal, Enaltecido, Na glória eternal, Pela santa lei de Cristo, Tudo enfrenta-te na terra, Rogai a Deus que nos livre, Da peste, fome e guerra, A graça celeste, Baixai sobre a terra, Livrai-nos da peste, Da fome e da guerra, Pela santa lei de Cristo, Tudo enfrenta-te na terra, Glória, Lindo amor e amedade, Livrai-nos, E o evangelho contá, Pela santa lei de Cristo, Ellen Emma e amedade, Azul 197 e dia a Deus que nos livre, Quai geras a Deus que somos impostas, Primeiro guarda-te na terra, Lindo amor e amedade, Lindo amor e amedade, Diz Mongolia a Deus que nos livre, Granita place. Música do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Boa noite a todos, bem-vindos caríssimos irmãos e irmãs a mais uma festa a quem tanto honramos muito, quem veio de outras comunidades, levante a mão por favor, as comunidades vizinhas, levante a mão, isso, mas não, né? Quem é de Cachoeira de Minas, levante a mão, isso, salve e palma, e a gente canta assim a todos acolhendo. É o povo que vai morar no céu, quem é esse povo, que povo é esse, esse é o povo que vai morar no céu, vai morar no céu. Minhas irmãs, meus sobrinhos e sobrinhas, quero acolher a todos, também acolher a vaca, a madrinha, a bandeira, né? Esté, vem até aqui, Esté, o povo me vê. Me dê uma salva de esquerdinha, seus avóis, teteis, joareis, dê uma salva de palmas para todos eles, Deus abençoe, viu? E de cada um de nós, é preciso abrir o coração para Deus. Cantemos. Amém. 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 Que nos perdoa Que nos sustenta em sua mão Por seu amor Dá um grande amor A uma só voz a igreja canta Senhor, verdade Cristo, verdade Tem verdade Ó Senhor Senhor, piedade Cristo, piedade Tem verdade Ó Senhor Nós, Padreiro, cantemos o hino de glória Louvando e agradecendo a Deus e a São Sebastião Com muita alegria Glória a Deus do Senhor Amor e libertado Glória a Deus do Senhor E paz ao Senhor Amém Glória a Deus do Senhor E paz ao Senhor Amém Amém Glória a Deus do Senhor Amém Glória a Deus Amém Glória a Deus do Senhor Amém Amém Glória a Deus do Senhor Glória a Deus do Senhor Glória a Deus do Senhor Amém Glória a Deus do Senhor Amém Glória a Deus do Senhor Amém Glória a Deus do Senhor nos aprender com Ele a obedecer a mais após do que aos homens por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo agora a comunidade vai ser que os transmitiram a vida a estes filhos e as receberam com o dom de Deus um verdadeiro presente quando comigo depois que eu disse a sua nação assim como Jesus acolhia as crianças os filhos na comunidade quero também receber em meu nome vossos filhos como ministro da igreja cada um de vocês é uma graça de Deus para a humanidade para ter frio o poder da morte e tornar as pessoas libertas e dispostas ao serviço leitura da carta aos hebreus visto que os filhos têm em comum a carne e o saíno também Jesus participou da mesma condição para se destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte isto é, o diabo e libertários que por medo da morte estava a vida todos os sujeitos da escravidão pois afinal não veio um parto com os anjos mas com a descendência de Abraão por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos para se tornar um sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus o Senhor se lembra sempre da aliança o Senhor se lembra sempre da aliança dai graças ao Senhor e dai seu nome anunciai-lhe as nações seus grandes feitos cantai em tuas salvos para ele publicai todas as tuas maravilhas o Senhor se lembra sempre da aliança glória-nos glória-nos em seu nome glória-nos em seu nome que é santo exulte o coração que busca a Deus procurai o Senhor Deus e seu poder buscai constantemente a sua face o Senhor se lembra sempre da aliança Apps descendentes de Abraão teu servidor e 190 e Filhos de Jacó teu escolhido Ele mesmo o Igor é nosso Deus Agora suas mentes em toda a terra o Senhor O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a Vós, Senhor. Glória a Vós. A tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente à casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabia quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram procurar Jesus. Quando encontraram, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Deu pregar também ali, pois foi para isso que vim. E andava por toda a galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando demônios. Abre a salvação. É, Joelense. Joelense sempre, bem antes, ele me faz um convite. Diz assim, vamos lá em Cachoeira, né? E a gente fica animado. Aí fica com mais gostos de vir. Porque a animação é grande. Isso é sinal de fé, muita alegria. Então, com muita alegria. E eu fiquei feliz também por ter sido convidado, né? Para abrir a festa de São Sebastião, celebrando a missa, né? Já como sacerdote, né? Está com 18 dias hoje que eu tenho ordenado o padre, né? O neosacerdote, celebrando a missa desta comunidade querida, Pela primeira vez, nesta comunidade, em que eu também fui batizado. Meus pais, meus padrinhos, me trouxeram bem pequenininho aqui, né? Para a premariana batizar, né? E eu vim dizer que a premariana pediu para me levar para criar. Mas não deixaram, não. Pois é. Eito. Porque o Evangelho de ontem, Jesus tinha passado pelo mar da Galileia, chegou a Cafarnaum, anunciando a boa nova do reino de Deus. E Jesus, no Evangelho de ontem, com os seus discípulos, entra na sinagoga para ensinar. A mesma coisa são os padres, os bispos, o Papa, ensinam a igreja. Jesus na sinagoga, porque nas sinagogas, só quem falava bonito, eram inteligentes, eram os mestres da lei, os fariseus. E aí chega Jesus para ensinar na sinagoga, eles ficam furiosos, com raiva de Jesus. Porque ele veio dar um ensinamento novo. E na sinagoga, estava um homem possuído por um Espírito impuro. E o Espírito impuro, estava naquele homem, comandado por uma legião de demônios. E o Espírito conhece Jesus e diz, És tu, Jesus de Nazaré, ele conhece Jesus. Você veio para nos destruir, para nos desmagar. E o que é que Jesus fala? Cala-te e sai dele. Os chefes da sinagoga, os sacerdotes, ficaram admirados. Mas quem é esse que manda até os demônios se calarem? Quem é este homem que manda os Espíritos se calarem e eles obedecem? E além de mandar calar, Jesus diz, cala-te e sai dele. O Espírito deu um grande grito, sacudiu o homem e o homem ficou liberto. Mas naquele tempo, as pessoas mais pobres, mais sofridas, os doentes, No tempo da sinagoga, eram esquecidas por aqueles grandes. Os costos, os pontos, os surdos, ficavam lá no finalzinho. Na frente ficavam os grandes, que tinham dinheiro para ofertar no templo. Era quem sabia rezar mais e tudo mais. Os outros eram excluídos. E vem Jesus e arrasta os excluídos para o meio. Mostrando o ensinamento novo. O ensinamento novo. Deus me desceguei. Deus me desceguei. Pôs te clavar, não confleste. Me desceguei. A antiga culpa E renasça pela água E pelo Espírito Santo Para a vida nova Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Diga os setas que possam logo Ouvir sua palavra E professa a fé Para a loucura e glória De Deus Pai Amém Amém Pai, do Digo Amém Amém Nosso sacrifício Seja sempre por Deus Pai Todo-Poderoso Que seja o Senhor Nosso nome de sacrifício Para a glória do Seu nome Para o nosso bem e toda a Santa Igreja Santificai Ó Deus Com a Vossa benção As nossas ofrendas Acendei nós O fogo do Vosso Amor Que levou São Sebastião A vencer os tormentos do martírio Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Amém O Senhor esteja convosco O Senhor esteja convosco Amém Vossa misericórdia sustenta a fidelidade humana. E nos dá a coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com todos os santos e os anjos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Sinto em suas mãos. Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos que beberem. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nobre e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Pois a memória da morte e a restrição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos torná-se dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós nos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazer de nós o seu corpo e o seu Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo Heraldo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Eu coloco aqui Alves Lopes, que está no ano e dois meses de falecimento. Também meu tio Antônio Lopes de Lima, no ano e dois meses de falecimento também. E todos as pessoas e todos aqueles falecidos que partiram para a casa do Pai. Acorei-nos junto a vós, na luta da vossa paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Enfim, nós nos pedimos, tende piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, São Sebastião e todos os que neste mundo nos serviram, a pedimos louvar-nos e glorificar-nos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos serventos. Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Pai nosso que estás aqui, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, retoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que é ofendido, não deixeis cair em tentação, adorai-nos do mal. Amém. Vem de verdade, vem de verdade, vem de verdade, verdade de nós. Pai nosso convidados para ser do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que a igreja tenha morada, mas dizei com as palavras excelente salvo. E o corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Pai nosso convidados para ser do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai nosso convidados para ser do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Amém. Pai nosso convidados para ser do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do Senhor, eis o Cordeiro de Deus. Amém. 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 Desce sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Saudai-nos em Cristo Jesus Vamos arte a bandeira Uma criança em cada banco Para facilitar, para ficar mais fácil Padrinhos, coloca a criança na porta do banco Para a gente dar início à celebração do Batista Viva o São Sebastião Viva o Deus do Cristo Viva o Deus do Cristo Viva os quadrinhos da bandeira É difícil a dor Viver sem lembrar Viver sem lembrar Te amarei, Senhor Te amarei Amém 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 da comunidade que acolhe estas crianças como pedras vivas, escolhidas de vossa igreja, dos pastores e ministros, servidores da graça e do amor de Deus, de todo o povo batizado, testemunho e evangelho, de todas as pessoas que na comunidade de Jesus. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto